Incrível, como o mundo gira, gira e a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível, me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Ah, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de tornar cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E praqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui Um afeto de mão, uma motivação Tô aqui Com esse corpo que eu tenho Se tu precisar Tô aqui É de coração, irmão Tô aqui Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de tornar cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E praqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui E assim eu me deixou Tô batendo no ódio com amor E assim eu me deixou Tô batendo no ódio com amor E assim eu me deixou Tô batendo no ódio com amor